Faltando apenas uma semana para o lançamento oficial do novo evento do Overwatch que vai trazer de volta a ex-reição que a gente teve no ano passado para o jogo para você poder aproveitar tanto os itens quanto o modo PvE Olha só galera, parece que a gente já tem alguns vazamentos bem pesados que vão estar confirmando tanto o nome do novo evento quanto aonde vai ser essa nova missão Todos nós estamos esperando para uma nova missão coop, uma nova missão PvE que nem a gente teve na missão do ano passado e parece que agora a gente tem algumas confirmações oficiais por causa de imagens oficiais com ninguém menos que Jeff Kaplan Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lain da Central e agora vamos para essa notícia bombástica do novo evento Bem, foram 10 horas atrás em que um usuário do Reddit postou algumas imagens que foram postadas tanto no Twitter quanto em outras redes sociais Bem, então alguns dias atrás a gente estava falando sobre um mural do Overwatch que estava sendo feito lá na Austrália, em Melbourne No mural a gente consegue ver uma imagem desenhada com tinta em que temos McCree e Genji em uma sala Essa sala foi muito debatida para ser provavelmente dourado A galera estava especulando que ali era a sala do diretor das indústrias Lumérico, ali a gente tinha um tiro, uma marca de tiro na janela e a gente podia ver os dois personagens nessa sala Muitas pessoas estavam questionando do que se trataria essa imagem Por que essa imagem foi pintada em Melbourne Do que se trata esta imagem E todos nós pensamos que seria uma nova missão do evento da insurreição que ia estar voltando Que até agora a gente considerava como Overwatch Arquivos Esse era o nome que a gente estava achando que ia ser o evento Mas parece que as coisas vão mudar Porque parece que esse mural não se passa em dourado, galera Antes de prosseguir com o local, vamos falar então desse nome Como que já vazou o nome, como que já vazou o local Galera, após este mural do Overwatch ser pintado E tantos debates em relação do que se tratava, esse mural Dez horas atrás, como eu falei, tivemos um post no Reddit De um usuário postando alguns links Aparentemente, o criador de conteúdo, youtuber e streamer, Milsack Ele postou uma foto no Twitter recentemente com ninguém menos que Jeff Kaplan E olha só que genial Atrás dos dois a gente consegue ver um mural Que tem nada mais, nada menos Que o logo oficial do novo evento do Overwatch Na imagem vocês conferem aqui comigo o logo Overwatch Embaixo a gente tem o texto Galera, esse é oficialmente o novo nome do evento da Overwatch Que a gente vai ter aí no dia 10 Vai ser o Overwatch Retribution Aqui você consegue ver o logo limpo O logo refeito por alguns fãs Vocês conseguem aí ver o nome oficial do novo evento Galera, eu tô falando que é oficial Porque essa aqui foi uma foto com ninguém menos que o Jeff Kaplan O Milsack, que é um criador de conteúdo Ele postou no Twitter Abre aspas Olha só quem eu encontrei Ele aparentemente foi viajar pra Los Angeles Ele está lá em Los Angeles E ele parece que não tá lá à toa Ele tá postando com as hashtags Archives, né? Arquivos E no arroba PlayOverwatch Então ele sim está lá em Los Angeles Pra algum evento da Blizzard A Blizzard tá reunindo alguns criadores de conteúdo Por todo mundo Provavelmente pra fazer esse anúncio gigantesco Do Overwatch Retribution Bem, já temos o nome do evento E agora vamos analisar o local Aparentemente já sabemos a localização desse evento E agora você confere comigo os detalhes Bem, em algumas outras fotos A gente tem o mesmo mural Em outras perspectivas A gente tem outras pessoas Que estão também mostrando Esse mesmo mural Só que de uma forma mais aberta Aqui nós vemos uma foto Postada por Chinglish TV Ele também é um criador de conteúdo Na verdade ele é um streamer E ele postou esta foto também No mesmo local que o Milsack estava A gente vê ali o mesmo cartaz Overwatch Retribution Aí você vê o logo Límpido, completo Sem o Jeff Kaplan na frente E ali você vê alguns prédios Bem, naquele mural Que a gente viu em Melbourne A gente achava que era dourado Por causa dos telhados Das cores das casas E assim por diante Mas galera Aparentemente essas imagens Que nós estamos vendo Não se passam em dourado Aparentemente essas imagens De acordo com algumas teorias de fãs De acordo com alguns detalhes Se passa em Veneza E por que Veneza? Bem, se vocês analisarem O visual dos prédios Se vocês analisarem o visual do local Tanto no mural Quanto nessa foto Eles se remetem muito As casas Aos prédios Que nós vemos Em Veneza Na comic Masquerade Do Doomfist Em que a gente tem Os agentes da Telon Em Veneza Em uma operação Para limpar Alguns alvos específicos Da Telon E é exatamente Essa semelhança Nesses edifícios Que está basicamente Comprovando A nossa teoria Fora isso Fora todas essas provas Essas similaridades Tivemos também Um vazamento De uma outra personalidade Falando que esse novo mapa É em Veneza Então Uma editora de jogos Chinesa Visitou a Blizzard Hoje Há 10 horas atrás Como eu falei Eles estão reunindo Vários criadores de conteúdo Várias pessoas Da Blizzard Lá em Los Angeles E ela se encontrou Com Jeff Kaplan E ela postou Na rede social Dela lá na China A seguinte frase Ela jogou um pouco Do novo evento E ela se chama Operação Veneza Ela está basicamente Falando que O novo evento Vai se passar Em Veneza E vai trazer Um novo mapa Bem, a gente não tem Imagens Dessa gameplay A gente só tem Esse post aí Que você está vendo Dessa editora de jogos Ela já postou O logo aí Em chinês Em mandarim Na rede social dela E aí a gente está Conferindo aí Mais alguns vazamentos Além do fato De termos o vazamento Dessa chinesa Além do fato De termos As similaridades Dos prédios A gente também tem Questões da lore Do Overwatch Então se vocês não sabem A Moira Quando foi lançada A gente pode ver Ali na história Na lore Da personagem Temos algumas informações Relacionadas A um tal Incidente De Veneza Então se você não conhece A lore da Moira Dá uma pesquisada Dá uma jogada Ali no Google Você consegue ler tudo Mas Para resumir Basicamente Ela foi convidada Para participar Da Blackwatch Que é a divisão De operações secretas Da Overwatch E aparentemente Ela estava desenvolvendo Armas Estava trabalhando Para a organização E tudo foi mantido Em secreto Até que Foram descobertas As tecnologias Da Moira E adquiridas Essas informações Após O incidente De Veneza É isso que diz A lore oficial Do Overwatch Até aí a gente não sabe Nada desse tal Incidente de Veneza Daí é a primeira vez Que a gente vê algo Relacionado A Veneza Fora Aquela comic Que nós tivemos Da Talon Do Doomfist Em Veneza Masquerade E todas as peças Estão se encaixando Tudo está levando A crer Que teremos O lançamento Do Overwatch Retribution Em Veneza Fora o fato De todas Essas peças Estarem se encaixando A gente também Tem a grande dúvida Por que a Blizzard Está reunindo Tantas pessoas Em Los Angeles Nas últimas 10 horas Então Fiquem de olho Que provavelmente A qualquer momento A gente pode ter Um post oficial Da Blizzard Talvez um trailer Ou uma gameplay Em breve Que vai estar saindo Justamente Para mostrar Esse novo evento Está com uma cara De ser alguma jogada Publicitária Da Blizzard Está com cara De ser alguma Forma de marketing Para eles estarem Trazendo esse evento Para o máximo De pessoas possível Informando a galera O máximo de pessoas possível Ao mesmo tempo Desse novo evento Então Fiquem de olho Que a galera Da Central Vai ficar Atenta Justamente A qualquer informação Se tiver alguma novidade A gente vai Trazer para vocês Vai criar um vídeo E se a gente Já tiver alguma coisa Se bobear A gente até Entra em live Portanto Clica no sininho De notificações Para você não perder Nenhuma atualização Aqui da Central Beleza galera E fora tudo isso A gente também Tem aí Algumas hipóteses Do que se tratará Esse novo evento Em Veneza Essa tal Operação Veneza Pode estar trazendo Algumas diversas Possibilidades E o que a gente Mais está chutando Que vai acontecer Vai ser algum tipo De missão De vingança Então só pelo nome Do evento A gente já sabe Que vai se tratar De alguma forma De vingança É Overwatch Retribution Retribuição Você vai ter aí Algum tipo de vingança Algum tipo De payback Que vai estar rolando E o que acontece A gente pode analisar Pelo logo Que a gente tem ali O logo Da Overwatch Embaixo Entre a Overwatch E Retribution A gente tem alguns detalhes Primeiramente A gente tem ali Uma linha De batimentos cardíacos Que parece que está Nivelada Está em vermelho Então está indicando Algum tipo de morte Alguma situação Mortal Isso daqui é um sinal Claro De que alguém Morreu Embaixo No Retribution A gente tem ali Um O quebradiço A gente tem o logo Retribution Quebradiço Como se Tivesse um vidro Espatifado Como se tivesse um algo Que tivesse Levado um tiro E fora Tudo isso A gente ainda tem A questão Do mural De Melbourne No mural de Melbourne A gente consegue Ali ver a janela Quebrada E temos McCree E Genji Numa sala Eles parecem que estão Olhando alguma coisa Só que parece que Essa coisa ainda não Foi pintada Então isso nos leva a crer Que houve um assassinato Aqui em Veneza E agora A galera da Overwatch Está indo atrás Desses assassinos Dessa tal Missão Retribuição Seria então Um evento Da Telon Galera Seria então Uma missão Dos agentes Da Telon Será que teríamos Num Fish A Widowmaker Assassinando alvos Assassinando Alguns alvos Específicos Da Telon Seria isso Esse tal Novo modo PvE Ou seria então Uma missão Da Overwatch Para trazer Retribution A essas pessoas Que morreram Por que que o Genji E por que que o McCree Estão ali E por que que eles Estão olhando Para o chão Quem foi assassinado Quem morreu Quem merece Retribuição São todas questões Que estamos levantando E eu quero saber A opinião De vocês Eu quero que vocês Deem a opinião De vocês Coloquem elas aí Nos comentários E vamos debater Sobre o que possivelmente Vai chegar Nesse evento Beleza Enfim meu povo Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Para mais um Dead's Mundo Overwatch É só ficar de olho Aqui no canal E para mais um Mundo Gamer É só se inscrever Na central Galera que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção E até mais E até mais